E aí foi duro, aí voltamos sem dinheiro, sem roupa, sem mudança, voltamos só com a coragem, fomos derrubar mato, eu com o Tunica era o mais forte da casa, derrubar mato com machado, e pra comer só arroz, arroz sem nada, né? E trabalhar no machado, e chegado de tarde já não havia até vagalume, e assim não estava sem força nenhuma, falamos aqui não vai dar também. Aí mudamos numa outra fazenda, no Brejão, lá já melhorou, já deu pra comprar uma roupa nova, aí peguemos a força outra vez, e no 41 viemos pra São Paulo, aqui na Moca, né? Moca. Também viemos numa casa de uma tia, ela era em 8, e nós era mais em 8, ficamos em 16 no quarto. Aí já pesou a barra aí, e fiquemos uns 8 dias sem achar casa, a mãe também não acostumava, o pai, até que arrumemos uma casinha, um como de cozinha, e ainda tinha um pensionista que estava sem família, então a gente ficou junto com nós, né? É, ficou junto. Aí nós trabalhávamos numa fábrica aqui na Visconde Parnaíba, e a gente cantava ali pros amigos, então a gente falou, olha, tem um concurso aí na Rádio Difusora, vocês vão lá e tal, é o capitão furtado, aí tomamos parte aí no concurso, e fomos vencedor, mas sem saber, sem saber, né? Compramos uma violinha de 25, minha velha, lá perto da Estação da Loura, e fomos lá cantar, vencemos, acharam que nós estávamos imitando, e nós fomos bem arrumados até, com a roupa mais boa que trouxemos lá da roça, fomos cantar, acharam que nós era um caipira. Olha, vocês estão imitando bem, meu irmão. Aí o primeiro disco que nós gravemos foi nessa época, dois anos depois que entramos na rádio. Em vez de me agradecer, o caperete do Capitão Furtado, gravamos, parece que três ou quatro, né? Três ou quatro modas, e o Hernani da Continental falou, Ih, vocês gritam muito, você tem que cantar macio, senão você não vence. Aí saiu só um lado do disco, em vez de me agradecer. Em vez de me agradecer. Você lembra? Quando nós regravamos ele no LP 30 Ano, foi a primeira gravação. É, LP 30 Ano está gravado. Você lembra ou não? Dá um ponteado, acho que eu lembro. Acabou pra palha agradar, já cumpri o meu dever, Fiz o que pudim, até mais do que devia fazer. Só pra ver se conseguia ser amado por você. Mas pra você é marvada, não pensou logo a dizer, que a casa tinha defeito, em vez de me agradecer. E aí já vai embora, né? Essa foi a primeira moda que nós gravemos na Continental, onde nós estamos até hoje. Gravemos já na Philips e mais três. C.A., Chantecler, mas voltamos pra... Voltamos. É, aí nós comecemos a fazer show. Comecemos a fazer show em circo, que já comecemos assim a aparecer a gravação. Aí falaram, não, vai em circo que vocês ganham dinheiro. Aí o primeiro circo, nós fomos no circo Guaraciaba. Aqui na Lins de Vasconcelos. Aqui na Lins de Vasconcelos. Tinha o bonde que ia até no Cambucino. Aí tinha 200 orrei cada um pra ir até no bonde, né? Foi andar a pé. Aí cheguemos lá, cantemos, esperando os daime a rei, que era um dinheirão naquela época. Aí foram fechando a porta, apagando o circo, e nós esperando pra receber ninguém. Falou nada, viemos embora a pé. Ih, acho que isso também não vai dar show, né? Aí fomos num outro circo, o palhaço se chamava Pelanca. Falei, aqui acho que eles vão receber, que o homem é assim... É muito famoso. É famoso, o circo encheu. Dez meia rei também foi na Penha. Quando acabou o espetáculo, ele subiu no pau, assim, no circo pra tacar fogo, nós corremos também. Uma briga, uma briga. Entre sócio, não, porque esse circo é mais meu. Eu sei que não sei o que, e nós lá, sem o cachê, outra vez. Viemos embora. O terceiro tem mesmo ainda o circo do Toledo, né? Aqui no Ipiranga, Vila São José, sempre a lembro. Entremos cantar assim, ele falou, ih, vocês cantam muito gritado. E tirou nós assim meio... Ele ia fazer o palhaço, tirou nós até meio empurrado assim. Aí paremos tempo de fazer show, então nós ia de graça pra aprender como é que tinha que fazer. E foi onde que nós aprendemos. Depois já cobrava duzentos meia rei, né? Duzentos meia rei cada vez que cantava no circo. Aí já... Já foi melhor, né? Já foi. Arrumemos um secretário já também. Aí nós pegamos um programa na Rádio Difusora, às oito e meia, lá da noite. E com o prefixo, primeiro foi assim, em vez de me agradecer, depois... Aí foi Tristeza do Jeca, né? É, que até hoje é o prefixo do programa, Tristeza do Jeca, que é num conterrâneo de Butucatu, Angelino de Oliveira. É uma música, Tristeza do Jeca e Eduardo do Sertão, são um hino, né? Da música sertaneja. Vamos cantar um Tristeza do Jeca? Tristeza do Jeca Tristeza do Jeca e Eduardo do Sertão, são um hino, né? Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada, commits-se findam barulhão. E assim vai a moda Tristeza do Jeca, que é o prefixo do programa e nós cantamos até hoje, em show, que muitos pedem essa moda Tristeza do Jeca. Sim, estamos casados, temos filhos, casados também, e estamos aí, e essa moda nós cantamos na Difusora, e lá era o primeiro contrato, ainda nós temos, que fez 30 anos, agora em novembro, não foi? Novembro. 30 anos de rádio que fez. Aí acharam que nós estávamos ganhando muito, era 150 amearaio por mês. A dupla. Aí o Costa Lima falou, não, vocês vão ganhar 20 merréis cada vez de cantar. Mas aí surgiu Parmolive no Sertão, Hora da Saudade, então aumentou. Nós tinha três programas por semana. Aí voltou nos 150, falou, não, então fica outra vez. Estão ganhando muito. E ficamos lá sete anos na Difusora. E depois, entramos na Nacional mais, 17 anos. E na Bandeirante, já vai para seis anos. E quando entramos na Nacional, nós gravemos o Brasil Caboclo, né? Entramos ou não? Já nós estávamos lá. Você lembra o Brasil Caboclo? Não, não. Vamos fazer um ponteadinho. Tem uma declamação. Essa é a música quase mais pedida que nós temos, assim, nos nossos programas. O amanhecer na minha roça vem surgindo o clarão. O Caboclo deixa a saudade para fazer a plantação. O carro de boi gemendo no ar todo chapadão. Os passarinhos cantando começando um barulhão. Este é o Brasil Caboclo. Este é o meu sertão. O Brasil Caboclo deixa a saudade para fazer a plantação. O Brasil Caboclo deixa a saudade para fazer a plantação. Ouvindo a canção. Voz da serenata. Gemendo violão. Este é o Brasil Caboclo. Este é o meu sertão. E assim vai, ainda segue mais a moda. Quando nós estávamos na Nacional, gravemos. Faz uns mais de dez anos que gravemos o Brasil Caboclo. Aí, depois, fizemos um firme aí, nos 61, comecemos a fazer fita. E cantamos boiadeiro nessa fita. Boiadeiro é um estilo assim, que pega a moda de viola e um estilo meio ligeiro, numa moda só. Dá para lembrar? Dá para lembrar. Vou rever o meu sertão, pra matar minha saudade. No meu tempo de violão. Relembrando a mocidade. O rodeio terminando, pra sair de madrugada. O berrante repicando, o grito da peãozada. Vai, 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 boiadeiro, levanta a boiada. Vai, 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 boiadeiro, levanta a boiada. Assim, o estilo dessa moda, que é lenta, depois tem, assim... Gravamos com uma orquestra, uma grande orquestra do maestro... Maestro do Plá. Maestro do Plá, ele fez um arranjo. É o quente dos maestros, ele fez um arranjo assim. Fizemos cinco firmes. Lá no meu sertão foi o primeiro, que é uma biografia da nossa vida. O segundo... Obrigado a Matar. Obrigado a Matar, que é um enredo assim de boiadeiro. Terceiro... A marca da ferradura, que é uma música também que nós gravamos. E fizemos uma peça teatral, então da peça passamos para a tela. É, e agora o Justiceiro também, que é quase assim, estilo da marca da ferradura. É, uma espécie do segmento. É um bang bang, né? E Luar do Sertão, nós firmamos também um filme bonzinho, colorido. Está muito bom esse filme. Esse é o último que fizemos. Ah, o pé de pé do primeiro filme. E desse aqui, Luar do Sertão também. É. Esse pé de pé, o Tonico fez lá na Roça, quando ele namorava a filha do administrador. A filha do administrador. É, e um dia, ele estava bem firme com ela, mas longe do pai. E num baile, quando chegou no baile, um outro moço lá de São Manoel. Quando chegou no baile, ela dançando com o rapaz lá de São Manoel. Ele falou, ué, será que ela não me viu aqui? Ficou na frente, ela nem... Virou assim, foi embora e... Então, o Tonico, daí dois dias, já escreveu o pé do IP. É. Quando ele ia conversar com ela na pinca, né? É. Só pra fazer ela sofrer, mas ela nem deu bola. Você lembra do começo? Eu bem sei que adivinhava Quando às vezes eu te chamava De mulher sem coração Minha voz assim queijosa Anse é a mais formosa Das caboclas do sertão Minha voz assim queijosa Anse é a mais formosa Das caboclas do sertão Certa vez vive um desejo Reprovar o pé de um beijo Na boquinha que lancei Lá no trinho da bachada É vinho da entusiada Debaixou do pé de um beijo Debaixou do pé de um beijo Lá no trinho da bachada É vinho da entusiada Debaixou do pé de um beijo Mas o destino é traiçoeiro Que me deixou na solidão Foi-se embora para a cidade Foi-se embora para a cidade Me deixou triste e saudade Neste pobre coração Neste pobre coração E queimou a lâmpada Nós não entendia O Tonico foi limpar Falou Acho que ele deve ter Alguma sujeirinha Pôs o dedo assim Para limpar Foi parar embaixo da mesa Nós não conheciam Que era lâmpada Foi naquela época Quando fizemos essa moda O pé de pé Nós estudamos lá em São Manuel Não, lá não tinha ginásio Onde nós morávamos E nós também não podia deixar a roça Que tinha que ajudar o pai De modo que nós estudávamos Saia às 11 horas da roça E estudava até as 4 E as 4 voltava na roça Através de trabalhar E até a noite De modo que lá não tinha Nem primeiro, nem segundo Quando eu aprendi igual O professor mandava embora Falei se tá bom E de modo que o Tonico ficou bom Eu não, e depois teve que Acabar de aprender Ah, sim! O Rei da Guasca É uma música que nós Nós cantamos no Brasil inteiro Quando nós fazemos show E agora mesmo viemos do Paraná Faz 15 dias Tivemos 18 dias no Paraná Visitando mais de 30 cidades Fazia 2, 3 shows por dia E o público ainda tem saudade da gente Então nós fomos lá visitar Mas cansa muito, né, Tonico? É Porque as estradas Só tem aquelas fartadas Saiu daquela É uma lástima linda estrada, né? De modo que em todo espetáculo Eles pedem o Rei da Guasca Doutor delegado Eu peço licença Na sua presença Uma história contá Eu não sou valente Nem sou criminoso Mas sou milindroso Na parte mora Eu moro no rancho Com a minha amada Na beira da estrada Nas águas de lá Da lida do gado Eu morro cansado E fazendo a grada Ela vem me abraçar Cheguei no meu rancho Na boca da noite Achei a cabocla Num canto a chorar Perguntei pra ela Por que chora todo Banhada de pranto Me pôs a contar Eu vim abortando Da venda da estrada E perto de mim Vi um carro parar Aquele ricaço Pegou no meu braço No tempo acabou Pra poder escapar Já fiquei de esfora Meu burrão turbio Virei por rumpio Pra trás eu mordei Eu cheguei na praça Lá tava o ricaço Contando com graça De tudo que fez Eu já fui chegando E outro abraço Brando Puxou do remor Vem mais tempo Eu não sei Com o caboclo do rei Eu tirei seu galeio No meio da rua De Guasca cortei Música Está aí na porta da delegacia Marrado na xinxa do meu curria Entrego ricaço Doutor delegado Quem tiver errado De a punição Caboclo vai embora Caboclo vai embora Mas deixe seu rei Dar cedo e despeio Da grande lição Que pra esse homem Que pra esse homem Se vá de exemplo Que mulher dos outros Não pôr mais a mão Essa é uma história Você viu que Porque eles gostam muito O rei da Guasca Que É uma história Que o marido Sempre vence Dizia que Eles gostam dessa moda E O rei do gado também Nós canta em todo show Falar em show Você queria saber Quantos anos nós viaja? Mais de 25 anos Eram 27, 28 anos Ah, mas Aquele tempo Que era sofrer nas viagens Agora não Agora tem posto Daqui a Bauru Daqui a Bauru A gente levava 14, 15 horas De automóvel É, nós saia Nós saia Daqui de São Paulo Assim, um ano tarde Viajava a noite inteira Pra chegar no outro dia Quase de tarde, né? Também o primeiro carro Que nós compremos Era um Chevrolet 35 Não conhecia nem O que era automóvel É... Tem as portas de madeira Assim, os parafusos Não pegavam mais Precisavam amarrar com corda É... Porta E fervia Então tinha só Lugar pra um na frente E quatro, cinco Garrafão d'água Pra pôr no carrinho Chegando É, quando eu falava Já tinha que pôr água Senão escurecia a frente É... E era mais sofrer do que E naquele carro Nós levava Enxada Enxadão Corrente É... E... Tinha que ir bem abastecido Porque não tinha posto Assim, só dentro da cidade Que encontrava gasolina E nós viajava nesse carrinho Mais de dois anos Até que desistimos Fiquemos magro Tanto sofrer com esse carro Aí desistimos Do Chevrolet 35 Falaram Não, vocês tem que comprar Um carro mais veloz É... Aí compramos um Auxo Cinquenta É... Quase levou a gente Pra falência É... Nós saia de carro E chegava de trem Na cidade É... E depois tinha que Rebocar o carro Aquele que foi sofrer E daí foi indo Conforme foi melhorando As estradas Também nós fomos melhorando De vida Isso mesmo E... Até hoje Nos espetáculos também A turma gosta muito De moda de viola É... A moda de viola É... Acompanhada só com a viola E tem a história Todas as modas Tem uma história Que se dá bem Com... É... Com passagem de pessoas Por exemplo Um diz assim Oi... Minha mulher largou Foi embora Com fulano Faz uma moda Então a gente pega Faz uma moda O outro tinha Um cavalo de estimação É... Cavalo... A cobra mordeu o cavalo O cavalo morreu Então faz uma moda assim Como essa O Rei do Gado Também é uma história De um boiadeiro Que entrou Pra tomar uma pinga Ele tava muito sujo Não quiseram aceitar ele Cantar uns versos Pra ver No bar de Ribeirão Preto Onde ficou meu zóio Essa passagem Quando o champanhe corria roto Nas arca-roda da granfinagem E logo chegou o peão Trazendo na testa o pó da viagem Pediu uma pinga para o garção Que era Que era pra rebater a friagem Levantou a mofadinha Falou pro dono Eu não tenho fé Quando um caboclo Que não se enxerga Num lugar desse Vem por os pés Senhor que é o dono da casa Não deixa entrar Um homem qualquer Principalmente nesta ocasião Que está presente O Rei do Café E aí vai embora a história Vai embora Ele se apresentou Que ele era o Outro Rei do Café Ele era o Rei do Gado Rei do Gado Então ele tinha mais dinheiro Do que o Rei do Café Esse é o assunto da moda Ah, sim No Rio Paraná Nós estivemos nesse No Maracanãzinho Não esse ano No outro ano passado É Festival da Canção Também fomos como Maestro dupla É Maestro dupla Ah, sim Se perguntou Por que que foi vaiado Lá é assim Nós não conhecia O que era festival Então fomos só pra conhecer Como é que é festival Então eles vaiaram nós Sem conhecer a dupla Sem conhecer a moda É, antes de cantar Já vaiaram É, já vaiou Então o maestro falou Você não repara que vai Aqui é prausa Não, não Nós vamos Então é Cantemos Interessou que foi pro mundo todo Foi em Bratel Vim em Bratel Então você lembra Como é que é O versinho, né? Paraná correndo o céu Vem descendo a cachoeira Rolando espuma de areia Rolando espuma de areia Como é que é? Como é que é? É, não Essa aí Essa aí nós cantamos só lá na canção É, na canção É, na canção Eu sei que os tribuninhos Ai, barranca do rio Paraná Ai, barranca do rio Paraná Foi muito bonito com a orquestra Assim, mas Nós ficamos até meio sem graça Depois de cantar ela Essa moda aqui é bonita assim Só pra festival, né? É E... Mas... Festival não é pra, assim, artista Que tem nome, assim Eles vão esses artistas novos Pra pegar nome E... Fica até mal o artista Já de nome entrar em... Festival Eu acho A minha opinião E você, tá bem? A mim Então empatou Coluna do meio E... Ah, sim Nessas viagens Que a gente viajou sempre Deu pra ganhar dinheiro E com a Viola Que nós... Tem tudo que nós temos Estudemos filhos E... Estamos vivendo E... Garantir o futuro É com a Viola É... Quer dizer Que não fica milionário Como dizem Vocês tem avião Nós tem... Mais de duas mil horas de avião De viajar de avião É... É... Eu sei que nós viajamos Desde o começo É... Fomos em Mato Grosso Numa viagem Aí... Falaram assim Tem... É... Não tem avião de carreira Mas tem um avião de carne Que você pode viajar Você lembra? Eu lembro Ai, que medo Hum... Eu... Eu sei que eu tinha um... O avião tava um pouco pesado E saiu... Roçando o mato E nós que nem macaco Amarrado no avião É... Porque não tinha banco Assim pra sentar Tinha... Ficar meio amarrado Lá no canto lá Hum... Viajemos... São uns vinte e tantos anos Não é? Hum... Ah... Sim... A música que nós mais canta Em todo show É o cartão de visita Que é Moreninha Linda É... Nós... É... Cantemos ela nos dois tiros É... É uma cana verde Que é criação mesmo É... Então vamos lá Meu coração tá pisado Como a flor que puxa e cai Pisa do pedro desprezo Do amor quando desfaz Do amor quando desfaz Deixando a tristeza e lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade Do amor quando desfaz É triste a saudade do que de você E assim vocês vão embora Moreninha E nós queremos agradecer toda a equipe A que vocês foram muito gentil com nós E até outra vez né Tônico? Se Deus quiser Nossos amigos um abraço E quando precisar de nós estamos A desordem Isto Tá bom? Música 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 Música